E aí galera, então o vídeo de hoje será sobre o conto em que Coraline foi inspirado Se você já assistiu Coraline, você sabe que a história é bem bizarra, né? O filme é bem bizarro, não sei se vocês já leram, mas se leram sabe que a história é bizarra E essa história que eu vou contar hoje chega a ser muito mais bizarro do que o filme, né? O livro original do autor Neil Gaiman foi inspirado em um livro da autora Lucy Clifford Que se chama La Nueva Madre, que a tradução aí é A Nova Mãe Na história que o filme foi inspirado, nós conhecemos duas irmãs Uma chamada Olhos Azuis e a outra Turquia Os nomes bem diferentes, né? Juntas elas vivem com sua mãe e seu irmão, que é um bebê ainda Muito felizes em uma casinha perto da floresta, né? Pela ausência do pai, né? Como elas namoravam com o pai Elas eram muito obedientes e ajudavam a mãe em tudo Nas coisas de casa e essas coisas Elas sempre iam juntas em uma aldeia que ficava perto da casa delas Para pegar a correspondência que o pai mandava pra elas, né? E elas sempre voltavam pra casa muito felizes Porque sabia que a mãe delas estaria esperando elas com um chazinho e uns pão doces pra elas comerem Que bom, né? Uma história muito boa por daí, né? Muito bonitinha Da mãe das filhinhas, ah, que lindo Mas não, não vai ficar assim, gente Não, não vai Um certo dia, quando elas estavam voltando pra casa Elas se deparam com uma jovem mulher Que estava com um instrumento musical nas mãos E ao lado tinha uma caixa, uma caixinha tampada E essa moça diz para as meninas Que dentro dessa caixa havia um homenzinho e uma mulherzinha, né? Pequenininhos E se o instrumento for tocado Eles saem e dançam lindamente para quem quer que fosse Mas também tinha uma condição A mulher, né? A moça diz que Pra elas conseguirem ver esses serzinhos Elas teriam que ser muito desobedientes Porque quanto mais desobedientes elas forem Melhor seria a dança Quando elas chegaram em casa Elas caíram em choro, né? Porque como elas eram muito obedientes Elas não sabiam como ser desobedientes Elas não sabiam como fazer isso, né? Como ser desobedientes E que essas comportadas Pessoas influenciando elas a serem más Olha, olha isso Mas elas queriam muito, muito ver as criaturinhas Começaram a planejar, né? Planejar coisas Pra como elas poderiam ser malvadas E a mãe delas, muito triste Vendo elas planejarem essas coisas, né? Ela diz que se elas fossem travessas e maldosas Ela teria que ir embora E uma nova mãe com olhos de vidros e cauda de madeira Ficaria no lugar dela Mesmo elas ficando com muito medo Elas pensaram, né? Que fosse só uma mentira mesmo da mãe E foram até a jovem conversar com ela sobre isso Então a jovem diz que isso é uma mentira E que não existe nenhum ser com olho de vidro e cauda de madeira Porque isso custaria muito pra ser feito Porque, né, gente? Seria mesmo Imagina Uma pessoa por causa de madeira Meio estranho, né? E com isso as garotinhas começaram a ser malvadas e travessas Mas mesmo assim não conseguiam ver os serzinhos lá dançantes E a jovem então diz que eles não surgiram ainda Porque elas não foram más suficientes E a partir de então as duas começam uma segunda fase de malvadeza Elas xingavam, jogavam comida no chão Quebravam tudo ali dentro de casa A casa ficava uma zona de cabeça pra baixo Pra vocês terem uma ideia do que a curiosidade faz com a pessoa E isso tudo era só pra ver os serzinhos Serzinhos, né? Serzinhos dançantes Até que um dia a mãe vendo toda aquela situação Desistiu das meninas, né? E falou que ia embora Ela não aumentava mais a situação O caos que tava ali na casa dela E mesmo com as súplicas das garotinhas, né? Ela não quis ficar com elas e foi embora Levando o irmãozinho delas, né? O bebê E depois disso as meninas foram de encontro com a jovem novamente, né? Que ali já teria dado um instrumento pra elas Pra que quando elas fossem más mesmo Elas conseguissem tocar o instrumento Pra que os serzinhos começassem a dançar Elas estavam implorando e suplicando pra jovem Deixar elas verem, né? Os serzinhos dançantes ali Porque a mãe já tinha ido embora Enfim Elas conseguiram ser más suficientes E a mulher disse que elas não foram más suficientes E que os serzinhos dançantes Tinham ido embora Imagina Você fez todo um caos dentro de casa ali Pra ver essas coisas Pra jovem falar Foram embora Ai, gente E desesperados Os olhos azuis e truquia Olham dentro da caixinha, né? Que estava tampada Abre E olham dentro da caixinha E a caixa estava vazia, né? O que a gente já esperava Mas elas não Então a jovem vira as costas para as garotinhas E fala pra elas Que a mãe delas nunca voltará E que uma nova mãe está chegando aí E deixam elas completamente sozinhas Na floresta Quem será essa nova mãe, gente? Não lembro Vocês lembram, gente? Será que é a nova mãe, hein? Olham os olhos azuis e truquia Vão pra casa E ficam esperando a mãe ali, né? Durante muito, muito tempo E nada Até que elas ouvem uma batida na porta Ao olhar pela janela As meninas se deparam Com uma mulher sombria Ela vestia um chapéu de cetim preto Tinha um longo braço surdo Uma bolsa de couro E por baixo do chapéu escuro Vinha uma luz estranha Que era o brilho dos seus olhos de vidro Olha quem chegou, né, galera? A louca Por enquanto, né? Tudo estava tranquilo ali De boas Até que Surge uma cauda Debaixo do vestido da moça Estilhaçando A porta que estava atrás dela Apavoradas As garotinhas Fugiram pra floresta E começaram a vir por ali Sozinhas E a nova mãe delas Continuava a viver na casa ali Com as portas fechadas E as janelas fechadas E ninguém sabia O que estava acontecendo ali dentro Algumas vezes As garotinhas Iam lá na casa E avistavam Um grande clarão E sabiam Que eram os olhos de vidro Da mulher E quando ouviam Um barulho estranho Sabiam que era A cauda de madeira Arrastando no chão E por fim Existe uma teoria Que diz que as meninas Morreram ali na floresta E esse cenário Da nova mãe chegando Teria atormentado As garotas Até o dia Da morte delas Como um castigo mesmo Fazendo-as lembrar Da mãe que elas tinham E de como elas eram Felizes com ela Enfim Elas basicamente morreram E foram para a arma Inferno Então essa foi a história De hoje Se vocês gostaram Dessa história Se vocês sentiram medo Ou sei lá Se vocês acharam Bizarra essa história Fale o que vocês acharam Aqui no comentário E Deixa o like aí de vocês Que é muito importante Compartilhe o vídeo E é isso Falou E até Um outro vídeo Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti